Olá pessoal bem vindos ao canal do além busca de cristais e pedras preciosas hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o rutilo pessoal e mostrar o rutilo em sua forma primária explicar um pouquinho para vocês como é formado o rutilo e como são formados os cristais né fiz uma colinha aqui né o quartzo tem uma combinação química formada por oxigênio e o silício né então vou deixar para vocês uma imagem aqui embora aí agora para vocês verem o que que é o silício o que é o silício o silício é uma areia cristalina né branca cristalina que dependendo aonde ela se concentra né a pressão e o calor é que são transformados os cristais de quartzo Beleza pessoal dá uma olhadinha na foto aí e vou passar mais coisinha para vocês aqui o pessoal tá vendo esse cristal aqui como surgem os cristais né o processo de formação de cristais começa quando o magma que está no centro da terra encontra caminhos pelas fendas e fissuras para a superfície né com água represada em contato com as rochas o líquido rico em minerais é formado e com a ação dos tempos os cristais começam a surgir né e o rutilo né galera a mesma coisa a diferença do que é esse mineral cristalino recebe recebe a dominação denominação de rutilo né quando são encontrado os rutilos né e os rutilos são encontrados na natureza em forma de fibras que acaba entrando em contato com o silicato quando está transformando em quartzo né e acaba ficando os rutilados dentro do cristal agora vou mostrar para vocês pessoal a forma do rutilo em fibras encontrado na natureza esse aqui tá vendo pessoal esse aqui é o rutilo tá vendo a fibra dele o que acontece pessoal quando o quartzo derretido derretido né com a formação geológica do magma aí que esquenta o silicato né ele vai se transformar em cristal você vê aqui assim os rutilos desse jeito aqui pessoal o que faz os cristais ficar desse jeito aqui ó vou mostrar para vocês tá vendo os rutilos aqui pessoal o que que acontece por que que fica limpinho desse jeito por causa do fogo né do calor o fogo pessoal ele purifica tudo né vocês podem ver que aqui só tá as agulhas mesmo a mesma coisa quando entra em processo com isso aqui o fogo vai purificar e vai ficar só as agulhas né só as fibra mesmo as agulhas e dá uma olhadinha para vocês ver pessoal a formação do rutilo em sua forma primária eu tenho uma peça aqui pessoal muito top olha aí para vocês verem então quer dizer que esse aqui é o rutilo em sua forma primária tá vendo e vocês podem ver pessoal olha aqui ó cristalzinho aqui do lado ó quando o cristal entra em contato com o rutilo aí que vai aparecer os rutilos junto com o cristal né portanto tem vários lugares que são formados cristais não tem rutilo porque não tem é o rutilo não vai achar cristal rutilado né olha para vocês verem então essa aqui é uma peça muito bonita a pecinha que merece até ficar no museu pessoal tá vendo galera vou mostrar outra peça aqui também para vocês pessoal olha essa pirita e tem uma outra peça aqui pessoal quem souber o que é dá um palpite aí ó muito dura né eu não sei o que que é não pessoal os rutiladinho galera quanto mais escuro for pessoal é porque mais rutilo tem entendeu as vezes sai assim ó bem transparente porque porque teve menos rutilo né só que ainda tem um mofinho e uns rutilado aí ó o que que acontece pessoal para o rutilo ficar limpo desse jeito aqui é o fogo né o calor o ouro quando você purifica o ouro no fogo todas as impurezas que está no ouro é jogado para fora e acontece a mesma coisa com o cristal pessoal às vezes ele não consegue jogar tudo né mas só que a maioria joga esse mineral do rutilo vocês podem ver que está dentro do cristal né então quer dizer que esse rutilo estava em algum lugar na terra e o quartzo derreteu né transformou no cristal e as impurezas que estava ao redor ali foi jogado fora aí ficou só o vidro porque se não acontecesse isso era para ter terra né pessoal era para ter bastante pureza mas como fogo purifica tudo por isso que o cristal sai límpido assim ó branco limpo né por causa justamente da temperatura que expulsa as impurezas para fora beleza beleza pessoal não se esqueça de se inscrever no canal pessoal deixar um joinha ajuda muito quando deixa o joinha que aí o youtube acaba divulgando mais ainda viu pessoal obrigado a todos os inscritos aí pelo apoio todos que são inscritos no meu canal e a partir de segunda-feira pessoal eu vou dar continuidade naquele túnel lá que eu fiz do último vídeo aí e tenho certeza que deus vai preparar coisas boas beleza pessoal fica todo mundo com deus e até a próxima e aí